Ai, minha perna mano, vocês pegam muito pesado, tá ligado tio, vocês não podem fazer isso não, meu parceiro. Cala a boca, cala a boca, vou falar com o chefia, vai, vai, vai. Sobe aí, sobe aí, sobe aí. Caramba, mano. Tem gracinha, tem gracinha, meu irmão. Calma não, tio. Vai, vai, vai. Só me segue aí, se fizer gracinha, é o momento de balescer. Calma aí tio, oxe. Qual foi tio? Oxe o que, meu irmão? Calha que você não sabe com o que você tá mexendo, meu parceiro. Por que eu tô falando? Aqui é o boy, mané, é o boy. Foda-se. Tá qual o nome? Que nome, tio? Tá qual o nome? Qual o seu nome? Qual o seu vulgar aí? Ah, para, mano. Você quer dar um de racionais aí, tá maluco? Que legal. E aí, chefia? E aí, mano? Fala aí, fala aí. E aí? Quem quer esse machinha aí, hein? Quem é esse nó, hein? Olha lá a boca ainda, ninguém te protoraram. Aí, a bagulha é o seguinte, tio. Vem aqui, ó. Me segue, eu sou o merda. Caramba, mano, tio. Caiaca. É o Negritude. Fiquei só, mano. Fiquei só, não passa nada. Caramba, tio. Tá cheio de cara aqui, tio. Na hora mesmo. Tô com medo aí no bagulho, tio. E é para tá mesmo. Quem que é o chefe, mano? Quem que é o chefe dessa favela aí? O chefe tá lá dentro, lá, esperando você no escritório dele. Ae, meu irmão, vem aqui. Informa. Chegou ela esse fuzil aqui de merda. Vem entrar lá dentro, lá, ó. Oxi. Caramba. Cala a boca, hein. Cala a boca. Aí, pode chamar o chefe lá, hein. Beleza. Deixa ele sair, não. Pode chamar. Ah, vai morrer. Como foi, truta? Será que é para eu ficar nessa escadeira aqui, mano? Eu não vou sentar, não. Vou ficar de pé, de pirraste. Aqui é o boy. Negócio de infernizamento. Nós é o peixe até no pior momento, tá ligado? O cara mexeu comigo. É bala trocada, tá ligado? Deu tiro, tomou rajada. Comigo é assim. Deu um tiro, é três tiros de volta, meu parceiro. Três a um, vá pro vá, porque é Mengão. É bote do Mengão, mas vai dar um fio. É o boy. Esquece, fio. Boy go, ó. Camisa 9. Qual foi, truta? Tá demorando pra entrar. Ih, mano. Qual foi, tu? Qual foi, todinho? Qual é tu que é chefe daqui? Tu é o chefe aqui, meu parceiro. A vida mudou, meu irmão. A vida mudou, literalmente, meu parceiro. Decaiu. Olha onde eu tô agora, meu irmão. Olha onde nós chegou. Valeu a pena esperar. Você continua sendo pão-mandada. E você continua sendo verme pra mim. Não te respeito nem aqui, nem na gelo. Pode me matar, meu malado. Que eu não vou te respeitar nunca, meu irmão. Nunca! Tá ouvindo que eu nunca vou te respeitar? Seu tampinha de merda. Todinho, eu prefiro a Nescau, seu merda. Qual foi? Ai, merda. Eu te mando aqui nessa porra aqui. Eu! Eu! Eu te mando aqui! 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 Eu te mando aqui, meu irmão! É, é você! Me jogou na janela, cara doido, mano! Cara doido, me jogou na janela! Ai, minhas pernas! Tá moscando, Daniel! Ai, caí aqui na escada, mano! Ai! Oxi! Acorda, meu irmão! Acorda! Acorda! O que que é a escada aqui embaixo? Aham! Ai, calma aí, mano! Calma aí! De onde eu vou agora, mano? Calma aí! Você descobriu que vai passar em secreta, né, meu irmão? Que passei em secreta? Cai da janela ali! Ai! Sobe! Sobe! Sobe, meu irmão! Sobe o que, Daniel? Vai lá pra cima lá, então, onde você tava lá, sua merda! Pô, mano! Tá tirando, mano! Tá vendo que vara pra baixo o bagulho! Aê! Você fica aí, tio! Que eu vou trocar uma ideia aqui! Aê, chefe! O que que não vai fazer com ele, mano? É o seguinte! A gente vai pegar uma informação com ele aí! Já que ele tá aqui, tio! Ele deve ter informações privilegiadas lá do... Sim, mano! Ele sabe quem entra, quem sai, com quem ele compra, qual o horário! Tem que descobrir toda essa fita aí! Eu, como subgerente no bagulho, vou te dar um papo de visão, mano! Tem que descobrir qual a substância que o Pretozica dobra a sua cota do mês e o dinheiro, mano! Lá na favela, tá ligado? Ele ganha o dobro do bagulho, mano! Tem que descobrir, mano! Isso mesmo! Demorou, então! Vou colocar esse cara pra andar, hein! Vambora! 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 Aê, meu irmão! Claro que ele é o seguinte! Fica no canto aí e olha pra mim, tio! Olha pra lá no canto e olha pra mim! Eu vou fazer só duas perguntas pra você, hein, mano! Sim, mano! Aê! Primeiramente, tio! É o seguinte! Eu tô querendo informações privilegiadas na favela, certo? Eu quero que você conta tudo, meu irmão! Eu não vou falar nada, tio! Sabe? Eu não vou abrir meu bico! Eu não sou talarico, não sou x9, não sou nada desse tipo não! Você não conhece ou não? Todinho, pior que nesse carro! Eu acho que depois de uma sua, você vai mudar de ideia! É! Demorou, meu irmão? Você já me espancou aqui, já caído aqui de cima da janela ali, ó! E eu não vou me entregar! Não vou! Que se onda! Vai! Conta logo o verbo! Quem é que comanda aquela favela lá... Ai! Preciso me ir! Não mal meu braço não, tio! Solta o verbo, meu irmão! Tá bom, vou falar, vou falar! Calma aí, calma aí! Tá ligado essa tatuagem aí? Perguntando não posso piranga! Adiota! Vem aqui, sou merda! Vem aqui, sou merda! Você vai morrer, você vai morrer! Volta! Volta! Volta, sou merda! Volta, sou merda! Cadê esse merda? Ah, caí, mano! Boa! Consegui pular um muro, velho! Vem aqui, covê! Consegui pular um muro, mané! Na moral... Eu vou é fugir, tio! Não vou ficar aqui não, mano! Eita, caramba! Não, não, não! Tá de boa, tá de boa, mano! Não tá aqui mais quem falou, então! Mas é aqui quem falou! Calma, tchau! Aê! O que você tá tirando aí, caralho? É, mano! Tá tirando o bagulho aí, mano! É, eu, eu, eu! Ó, entra nessa porra logo, tio! Oxe, mano! Tô fazendo nada, tio! Eu fiz duas perguntas pra você! Eu falei que ia falar duas coisas pra você! A primeira é que você vai passar informação, tio! E a segunda é que você não sabe ser bandido! Que bandido que fica sem ar ameaçando o outro? Ai! Calma, senão eu vou ficar lá embaixo, meu irmão! Ai! A segunda, meu irmão! Hã? Você vai fazer o seguinte! Se você não falar, eu vou te levar você pra conhecer a favela! Fala logo, meu irmão! Vamos levar pra dar um tour aí, filho! Não vou falar não, não vou falar não de mim! Então vambora! Não tem nada não, tio! Não tem nada, sua merda! Me segue nessa porra aí! Muitíssimo chefe! Não tem nada! Não tem nada! Vai passar na atividade, hein! Se ele buscar, pode dar tiro na cabeça! Hã? Hã? Cê acha que é assim? Meus aliados vão vir atrás do cedo ainda! Cê acha que o vilãozinho vai deixar? Vai fazer o que agora? Eu vou levar ele pra conhecer ali o... As casinhas! Ô, louco, chefe! Vai matar logo agora! É, daqui a pouco! Vai, vai, vai! Ah, morrendo de medo! Aí, bagulho é o seguinte! Eu quero que você me segue, hein, tio! Se você não me seguir, você vai morrer! Oxe! Cara doido! Ah! Me segue, caralho! Ah! Eu tô com a perna machucada, mano! Ai! Porra, docinho! Ai! Quase cair! Vira esse cara daqui, ó! Que que foi, mano? Aí! Bagulho é o seguinte! Tá descascada essa fita! Eita! Orra! Bagulho é o seguinte! Você tá vendo isso aqui, né? Tô vendo essa merda de fio aí descascado! É mesmo? Sério? Sim, mano! Agora é o seguinte, meu irmão! Se você... Ó! Encosta ali, tio! Encosta ali, tio! Calma aí, tio! Hoje eu vou encostar e vou tomar choque! Eu quero que você faça toda a informação, senão você vai tomar choque igual isso aí, tio! Sou mesmo! Eu tô entendendo ele, meu irmão! Não vou abrir o bico, não, mano! Aqui... Aqui esse poste aqui é pior! Pensa nessa dor, só que 50 vezes maior, tio! Eu sou mesmo! Puta! Puta! Puta tudo! Puta tudo! Puta tudo! Puta tudo! Quem que traz a mercadoria pra favela? Qual é a mercadoria? Cumprir tudo esse cara! Usa! Tá ligado? Qual é a mercadoria desse cara? Tá bom! Vou falar! Vou falar! Vou falar! Eu tô cantando o ópera, otário! Ai! 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 É o seguinte, mano! Eu não vou falar, eu vou mostrar onde que é o bagulho, mano! Melhora! Você tá ligado que o boy mostra os bagulhos, mano! Mano, não tem erro não, meu parceiro! Você é visão mesmo! Fala até o papagaio! Fala, tio! Demorou então! Quero ver mesmo! Se você estiver arrumando pra mim, você morre! Demorou então, tio! Eu quero que você passe a informação concreta aí! Tem agora, mano! Na calada do Petuzica! Na calada do Petuzica! Guarda essas drogas aí, meu irmão! A substância pra formar mais drogas, né? É isso que você quer saber! Todo mundo da cidade quer saber isso! Porque o cara de 10 mil faz 20 mil, fi! O dobro! E é o seguinte! Tá se pôndo o sol, não tá se pôndo o sol? Tá se pôndo o sol! E quando o sol se pôr, é onde que ele se encontra com o vendedor! Então eu tenho que ir lá te mostrar o meu lugar, velho! Ela é na favela dele, é um pouco de arriscado, mas a única forma de entrar lá é no sapatinho, meu parceiro! Ai, tio! Você tá me tirando, tio! Você acha que vou entrar naquela favela de merda? Ai! É o único jeito, cara! Que você quer que eu faça? A gente entra pelas costas da favela que ninguém sabe! Eu sei um caminho que ninguém vai encontrar a nós, meu parceiro! O bagulho é o seguinte! Se você tiver moscando aí, mentindo, mano, você morre! Você morre! Eu! O boy! Você não conhece eu não, doido? Relaxa! Você é piloto! Você é piloto! Eu tomei a palavra de flamenguista! Demora então! Volta lá pro cativeiro, meu irmão! Vai, 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 vai! Sim! Chefe! Idiota! Tô merda! Ai! Calma aí, doido! Caramba! Eu não consigo pular o gemado, não! Eu não consigo pular o gemado, doido! Caramba! E agora, velho? O que eu faço? Olha o cara! Desce na rua! Ixi, mano! O que que eu disse? Ah! Beleza! Ai, meu peito! Otário! Otário! Tinha uma descida ali, sua merda! Calma, calma, calma! Calma, mano! Você é muito em choque! Você é muito em choque! Tá em choque porque eu te mato aí, meu irmão! Se eu fizer merda, você vai junto! Porralão! É! Vou dar um perdido nesse cara! Vou fugir! Ah! Ai! Eu fiquei só merda! Merda! Tá no tipo de grau, Tropique! Calma! Tá fugindo, não! Tá fugindo, não! Ai! Meu pé! Meu pé! Meu pé! Caramba! Calma aí, doido! Deixa eu te falar! Eu vi uma pipa voada ali! Você sabe que eu não posso ver pipa! O cara picotou, meu irmão! Vai pra lá! O novo cativeiro lá, meu irmão! Pô! Tô de tudo que nós viver, mano! Qual foi? Roda-se! Vai! Sobe aí, meu irmão! Calma aí, mano! Tem que ir de carro lá, velho! Tô te avisando! Vou esperar! A gente tem carro já! A gente vai esperar! Não vai crescer um bagulho que a gente não vai agora não, meu irmão! Vou sentar aqui! Vou esperar você aqui! Nossa! Caramba! Se você fizer merda, eu te quebro, meu irmão! Calma, mano! Eu espero aqui! Então apaga essa coisa! Apaga essa merda! Aquele não sai, filho! Fica tranquilo! Vai lá arrumar o carango lá, mano! Não vai dar essa fita! Eu vou lá, então! Fica atividade! Calma! Ai, mano! Se eu te der cinquentão, você não devera aí, não? Tá achando com cara do quê, mano? De traidor? Tá tirando, meu parceiro! Olha o Rolex que eu tô no braço! Preciso de cinquentão, mano! Vai te ferrar, rapá! Oh, shit! Pelo menos eu podia colocar uma sofrência aqui, né? Obrega-funk! Né? Enfim! Vou esperar lá aquele merda do doido! Não fala assim do meu patrão aí, meu parceiro! Você vai tomar tiro, ladrão! Beleza! Não tá aqui mais quem falou! Tá bem! Tá bem! Alô! Alô! Fala trouxa, filho! Aí, pra trás é que eu já tô com o carro aqui no escadão, meu irmão! Pra trazer? Vai andando aí, pivete! Calma, mano! Já vai, já vai, já vai! Já vai, já vai, já vai!